Manhã de protesto na capital, Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe realizou esta manhã uma manifestação em frente ao Palácio do Governo contra os atrasos nos salários e as condições de trabalho. Balança, Sergipe! A manifestação aconteceu em frente ao Palácio dos Despachos. Delegacias da capital e interior estão com atividades suspensas, somente sendo realizadas situações de emergência nesta segunda-feira. Até que o pagamento dos salários seja efetuado. Nós não faremos investigação, não cumpriremos mandados de prisão, não faremos nenhum tipo de trabalho que possa ser resolvido a posteriori. Não faremos campana, por exemplo, que a Polícia Civil faz muito, que é a investigação velada. Os mais de mil policiais civis do estado de Sergipe reivindicam que os salários sejam pagos dentro do mês trabalhado. Historicamente, nós nunca passamos por uma situação dessa natureza, né? Ter um salário atrasado em 10 dias, se trabalhar 40 para receber 30, mesmo o Tribunal de Justiça tendo decidido que o pagamento deve se dar dentro dos 30 dias trabalhados. As condições de trabalho e novas convocações também estão na lista de reivindicações. Segundo o sindicato, há um déficit de 400 policiais civis no estado de Sergipe. Cerca de 200 aguardam nomeação. E no interior do estado, policiais precisam acumular cerca de três delegacias. Nós temos hoje uma situação de sucateamento das delegacias de polícia de Sergipe. Nós temos um efetivo defasado desde 1999. Nunca conseguimos ter um efetivo ideal, preconizado em lei. E temos, por exemplo, 200 agentes formados de boa qualidade. O estado não chama. Enquanto isso, as equipes policiais, policiais delegados, agentes e escrivães estão acumulando até três municípios no interior do estado. E isso não pode acontecer para o bem do povo, para o bem da segurança pública de Sergipe.